E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje estamos aqui com uma galera osso duro de ruir, esta galerinha da pesada, Drizzy, Lugero, Mark Zero, e tinha um estranho, o estranho saiu, nossa vocês quicaram o cara né velho, que maldade velho, que maldade, que maldade, esse Lugero é muito cuzão, eu não queria jogar, Mano, eu não tenho culpa se as vezes eu penso muito forte e acontece, tá legal? Nossa, maldade, o canal da Galerinha tá aí na descrição e o mapa também. Ah, esse aqui é aquele mapa que todo mundo já jogou né? Não é, acabou de sair esse mapa, como que todo mundo já jogou, seu corneteiro safado. Nossa, eu fico enfuriado dessas coisas. Ó, é um mata-mata de bicicleta, isso que é legal. É um mata-mata com isso que o teste, calma aí, mas como que joga isso? É só mata-mata de bicicleta, sobe na bicicleta e se mate, é isso. É mano. Ah, é se matar? E daí você, e daí você, e daí você, você faz os testes pra conseguir pegar as armas. É, exatamente, que tipo, a arma não tá no ponto normal. Ah, tem que fazer os Tony Hawk aqui pra pegar as armas. Isso, e quem fizer o Tony Hawk melhor pega a arma. Ah, não é, cara. Entendi. Então quer dizer que, então quer dizer que, além de me prejudicar nas pelas de bike, agora me prejudicam também nos TDM, porque o meu cara é fraco, não sei se vocês lembram dessa grande série aqui no canal. É verdade. Em que ele só coloca a corrida de BMX pra que eu me foda, porque o meu cara não tem resistência nenhuma. Mas eu tô treinando o seu personagem, para de reclamar, Ludgero. Eu tô sendo muito legal com você. Mas peraí, como que eu faço alguma coisa? Eu tô curioso. Você só vai pra rampa, pula, ó. O R1. Segura o R1 e solta, Max, pra você ver. Ele dá um pulinho. Eu dou um pulinho. Mano, eu erro o bagulho, eu fico segurando o triângulo pra resetar, velho. Mas não é corrida, filha da puta. Eu só pulo da bicicleta. Ah, tá. Eu preciso completar algum negócio e ganhar ponto, então. É, não, não. Não que ponto. Você tem que pegar as armas que estão em cima dos negócios. Ah, tá. É TDM, é TDM, Max. É, você pega a bike, sobe no... Faz a rampa e em cima da rampa ali vai ter uma arma pra você matar seus amiguinhos. É um TDM normal, só que as armas aqui ficam em cima dos skill testes. Tem que completar o skill test pra pegar elas. E quanto mais difícil a rampa, melhor a arma. E eu, por enquanto, não fiz nada. Caralho, eu não paro de apertar triângulo pra resetar quando eu erro o bagulho, velho. Eu não aguento mais cair dessa porta. É, no meu caso aqui, que já tô morrendo sozinho. Ó, eu particularmente acabei de pegar uma arma legal aqui, velho. Mas eu não vou acertar um tiro em vocês com essa bosta, então eu vou tentar pegar outra. Eu queria muito saber jogar. Pode acertar bastante, né? Nossa, você não faz ideia da arma que eu peguei. Terteza que essa resistência deve estar abaixo também. Eu acho que você tá sofrendo igual a mim, cara. Ah, é verdade. Eu sou levo de 12. Vai tomar banho. Nossa, o Max também deveu 12, mano. Olha aí, ó. Seis anos com GTA no mercado já, o Max jogou 15 minutos. O cara pegou RPG, agora acabou. Porra, que maldito. Quem pegou o RPG? Quem? Orra, Mark Zero. Tinha que ser o Charles. Para de pegar o RPG de Mark Zero. Estaria feliz. Nossa, o André é muito otário, né, mano? Filha da puta! Eu posso ficar correndo de bicicleta e fugindo de vocês? Já serve? Ah, maldito! Eu ia pegar a 12 ali, caralho. Que raiva. Eu sou só uma menininha andando de bicicletinha. Eu também. No parque. Ah, acabou. 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 Matei dois. Eu tô vivo. Tô vivo? Olha só que milagre. Não acerto uma... Mano, eu não acerto um tiro também dessas bostas que eu pego. Vai me foder. Que raiva, velho. Vai me foder. Tô muito puto. Eu vou... Sai, André. Larga essa arma, André. Não, aquela arma ali é ruim. Não trabalho com essas arminhas aí fracas, não. Nossa, essa aqui tem que ser o quê, mano? Ué? Ah, é uma faca. Olha só. Ô, diabo. Eu passei ali em cima e não vi a arma, mano. Que inferno. Ô, diabo. Nossa, eu já vi a arma que eu quero. Só como é que eu chego nela? Fodeu, mano. Eu também já vi. Eu também já vi a arma que eu quero, assim. Agora, ela tá bem ali. Ali, sabe? Alcanço dos meus olhos. Mano, o Dizzy vai ganhar muito ridiculamente fácil, Sapisa. É por dois postos, porque ninguém vai conseguir pegar outra arma. Ninguém tá conseguindo. Eu não consegui pegar nada. Eu peguei umas granadas, joguei no meio do nada. Eu peguei uns molotovs, joguei no meio do nada. Peraí que eu vou pegar a arma mais difícil de pegar, mano. Vocês não perdem por esperar. Eu tô aqui pedalando aqui, ó. Tá de boa, curtindo aqui com meus amigos. Ah, garoto. Ah, mas o Bocro não tem resistência. Só equilibrar, mano. Mas os desafios são de equilíbrio, velho. É verdade, hein? Ah, assim? Não. Você tem que pedalar. Chorou, parou. Não tinha que segurar o botão, tem que pedalar. Não, mas a tua barrinha carrega. Pra uma subidinha, você consegue. Uma pedaladinha, tu aguenta, rapaz. É, tá chorando aí. Chorou, chorou. Ih, chorou, parou, hein? Meu Deus. Não é possível. Eu não acerto um tiro com essa bosta. Ah, eu cometi suicídio. Eu acabei de perder uma kill, gente. Faço perdão aí pelo vacilo. Eu sei que vocês queriam que eu ganhasse. Vamos cair na porrada, então, já que ninguém pega a arma? Caralho, não, velho. Eu faço questão de matar vocês nessa porra. Agora eu quero que você morra mesmo. Que ódio. Eu queria só jogar. Não queria que ninguém morresse. Ah, que fofo. Ai, ai, filha da puta, seu Deus. Nossa, você é muito otário, Drizzy. Ai, corre. Ai, ai, filha da puta. Nossa, se fodeu. Ah, não. Foi os dois, virei. Virei, virei. Porra, se tivesse uma arma de combate corpo a corpo ali, eu teria triunfado agora, hein? Eu podia ser de carro, né? Tem um desses de carro? Esse é bem mais legal. Eu não sei, cara, mas de bike eu tô achando bem bosta. Mas eu tô me divertindo. Quem escolheu? Eu, perdão, time. Eu vi o nome, eu falei, mano, deve ser muito legal esse mapa, né? Devera divertido. Esse mapa deve ser bom pra caralho aqui, galera. Aí, ó, a bosta. Falei, que merda, né? Olha o Ludger dando um passeiozinho aqui. Deixe pai, mano. Vai tomar no meu cu, eu quase peguei ele. Sai, Drizzy. Eu tomando bicicleta aí, devo dizer que ele tá bem sujo. Não, não, não. Sai, Drizzy. Caralho, mano. Ô, eu tô... Deixa eu matar com a minha bike, viado. Eu não sei a coisa. Quem nunca levou uma bicicleta na cara? Não, cara! Não, você não pode cair. Acontece, acontece. Eu tô do lado da granada, mano. Aí, garoto. Finalmente. Agora eu comecei a brincar aqui, rapaz. Vocês me respeitam. É, de repente é mais fácil. Pode se achar aí. Chora. Ah, errei. Caralho, mentira. Que burra. Ó, mó bobão errou. Aí, acertei agora dois, ó. Eita, porra! Roubou o meu kill, viado. Vai dar uma facada nele, mano. Toma um minuto aí, senhoras e senhores, que agora que a brincadeira começou. Você tá decepcionando sua mãe, André. Tá jogando mal. Calma aí, que agora que minha mãe vai ficar orgulhosa. Sai! Sai, André! Sai, André. Maldito! De onde você tá atirando aqui? Nossa, que raiva, velho. Calma aí, que agora que minha mãe vai começar a ter orgulho de mim, agora que ela vai falar que eu sou o filhinho de ouro dela. Cadê você, mano? Cadê você? Que nunca mais apareceu. Ah, não! Que maldito! Pegou o minigun, velho. Que desgracinho. Não. Eita, porra, morri. Eu desisto de matar o meu. Caralho! Vim no Metal Gear Solid aqui, filho da puta. O Lugiero veio no instável e me pegou na faquinha, mano. O Lugiero mitou, rapaz. Voa, Lugiero. Ai, errei, caralho. Fudeu. Ô, Lugiero, eu perdi a arma. Eu ia triunfar agora, mano. Puta, que maldição. Eu vou ter que subir lá de novo. Você tá triunfando, maldito. Tá ganhando. Não, mas eu ia triunfar muito, velho. Tipo, minha mãe ia falar, caralho, filho. Você é o filhinho que eu sempre quis. Mas você é. Ai, acertei, porra. Aí, garoto, 4x4. Sai, Drizzy. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Estou triste. Caraca. Estou triste. Sujou, sujou. Sujou, sujou. O Lugiero é de aço, mano. Eu atropelei ele e minha moto ficou pro lado. O Lugiero é de aço. Minha moto, não. Dizem especialistas. Sai, André. Sai, André. Sai, cair, filho da puta. Caiu. Não. Saiu, ele. Caralho, quase me fude. Não. Caralho, eu caí aqui sozinho. Vou jogar o direito do Patife, por favor. Ô, o Patife pegou RPG, mano. Sai de perto. Se esconde aí pra ele não matar ninguém, viado. Se esconde. Não, o cara discutiu aqui. Não, o que eu queria matar é você. Ai, caralho. Errou, errou. Teu dois minutos. Não, eu tenho dois minutos de tiro pra caralho. Eu tô na moral aqui. Não vou me apressar pra nada agora. Fica passeando de bike pela praça, rapaz. Sem maior pressão. Se eu terminar o jogo pegando uma arminha, eu tô feliz. Ai, já era. Eu perdi um ponto. O Patife vai ganhar essa porra. Mas eu vou, calma que eu vou pegar uma arminha do triunfo. Mano, caralho. Caralho, eu não acerto uma micelada. Eu sou muito vesgo, mano. Meu Deus. Aqui é a faca, foda-se. A faca eu já tenho. Eu só quero... Só me falta mil glamour. Mano, caralho. O Patife explodiu todas as bicicletas, mano. Chora. Caralho, cara. Caralho, mano. Eu não consigo dar um puxo nessa porra. É que achei uma bicicleta. É legal mesmo. Ai, meu Deus. Eu não acerto um tiro, mano. Um tiro. Isso, isso. Continua assim. Continua assim que o mundo vai pra frente com você. Ai, mano. Errou. De novo. Que ódio. Eu só vejo a tua tremenda. Nem se crana. Eu tô ansioso. Só vejo os dubstep telosos. Uau, uau. Sai, 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 sai. Eu só tô ameaçando só pro Jim's e não pegar a arma. Vai, mata ele que tá do lado dele, hein, mano. Vai, faz alguma coisa pra comunidade. Comunidade é você? É o mundo. Ai, caralho. Caralho, Pati, você tá passando vergonha, hein, mano. Se eu largava isso aí, ia na porrada mesmo. Ai, filha da puta, ele não vai... Ai, caralho, perdi mais um ponto. Ah, não, ele se maçou. Sai, Lugero. Vai, você. Vai, você. Caralho, você perdeu ponto. Eu só viro o mapa, o carinha chegando na surdina atrás de mim. Ai, 40 segundos vai ser a minha última chance do triunfo. Cadê? Eu vou atrapalhar você com a bike, essa é a minha meta. Cadê você? O Mark está aqui. Eu queria fazer um pulo só. Uau, vem pro lado bom, mano. Você sabe equilibrar na bike, pelo menos, né? Você não tá caindo, tipo, sem conseguir andar. Aí, isso é verdade. Sai, sai, Dres. Você sempre me ajuda, Dres. Obrigado. Eita, porra. Ah, moleque. Vem, vem, vem. Ai, o Enem. Não. Corre. Corre, todo mundo. Corre, todo mundo. Corre. Dez minutos. Corre, cacete. Não. Alguém. Aparece aqui. Seia, tia. Seia. Cinco. Ah, mano, todo mundo se escondeu, velho. Vem, Dime. O Lugero vai. Aí, partiu. Bola, Tia. Chupa, Dres. Que ódio, mano. Peguei duas vezes a porra da minigar. Não consegui ganhar. Vai tomar no pão. Pô, pessoal, o link do mapa tá aí na descrição. O canal do Dres, do Marques e do Lugero estão também na descrição. Se você gostou, não esquece de avaliar. Mandar pro seu amiguinho e falar. Olha que foda. O Patife é muito mito e ganha de todo mundo nessa porra. É isso aí. Rapaziada, valeu pela participação. Tamo junto. Não, mas não valeu. O Patife roubou. O Patife testou. Por isso que ele mitou. Nossa, rimei, moleque. Rimei, velho. Ah, meu Deus.